Mas uma das histórias que hoje todo mundo comenta e é muito polêmica na tua vida foi o teu relacionamento com o Renato, né? Renato Gaúcho, que foi uma coisa picante, menina do céu, que papado, hein? Não, você sabe, eu queria o Renato hoje na minha vida pra pegar ele melhor do que eu pegava antigamente. Porque hoje eu sou muito melhor de cama do que era naquela idade, entendeu? Você não se achava assim tão boa de cama? Porque você sempre foi símbolo sexual, desejado pelos homens. Não, sabe o que acontece? Eu acho que ela é meio envergonhada, sabe? Eu acho que eu não fazia as coisas direito. Entendi. Peraí, calma. Como você não fazia? Você fez sexo anal com ele, fez sexo anal com esse homem, usou shampoo pra fazer sexo... Gente, olha, eu entendo muito bem. Sem shampoo, né, Lisa? Ai, não. Shampoo tem pela... Gente, shampoo, ninguém quer essa. Shampoo, você está dormindo. Não, não dá. Eu tenho uns amigos meus, assim, que são casados, três, eles falaram assim, Solange, eu sei o que você sentiu. Porque uma vez a gente estava no motel, não tinha lubrificante e a gente resolveu botar shampoo. Caraca! Sem ser de barco. Minha filha, você... Nossa, uma estrela. Gata, mas... E aí você fez isso, você fez sexo anal. Você transformou na Ponte Vila e no Niterói. Gata, você fez um monte de coisa com esse homem. Ah, eu fiz muito. O Renato foi o homem que mais marcou a tua vida? É, agora está marcando, vem mais à tona a história, porque as pessoas falam muito, eu sou obrigada a relembrar, né? Mas assim, marcou aquele momento, sabe? Eu tive algumas pessoas importantes na minha vida, né? O Renato foi o primeiro, assim, o primeiro pessoal famosa, ele me abriu muita porta, porque através do Renato eu fiz a pregosa. Houve muitas coisas, né? Não é, querida. Perdi a virginidade. Perdi a virginidade com o Renato, lá de trás. Lá de trás. Ah, tá. Eu fui, eu sei. É verdade. É bom que no canal a gente pode falar tudo, né? Você pode falar tudo e não lembro. Mas, é, mas... Vocês viram as perguntas. Mas, você sabe o que aconteceu? Espera aí, eu tenho uma curiosidade. Era uma coisa, assim, muito avantajada. Eu não lembro. Diz que eu estou arrasada. Para. Eu não lembro, eu estou te falando que eu era... Quanto tempo ficou com esse bop? Mas eu era pateta. Não, quanto tempo ficou com bop? Ah, eu fiquei com ele uns seis, sete vezes. Não lembro, amiga. Pois é, mas olha só, eu tinha 22 anos, ó. Entendi. Entendeu? Eu não tinha maldade, eu era... Eu era bonita. Ele me achava, assim, linda. Ele sempre achou bonita. Ele adorava minha bunda, entendeu? Mas, assim... Eu não lembro direito. Ele não gostava, né, Solange. Mas ele era demais. Ele não gostava que Solange, aquele bundão pra cima, na banheira, era, meu amor, o que era aquilo. A tendência da bunda só aumentou agora. É, só aumentou. Mas você continua muito gata também. Sempre muito desejada, né? Mas teve Romário também. Romário que eu trouxe prante. Não, não. Então, essa história do Romário, eu escrevi que ele não marcou o gol. Na verdade, quando eu escrevi essa história, não foi exatamente... Ah, porque o cara bruxou. Não foi exatamente isso. Mas as pessoas entenderam isso. Quando eu digo que não marcou o gol, que não foi uma noite bacana. Ele tinha voltado da copa, ele tinha sido cortado. Ele não estava bem. Estava legal. Exatamente. Mas os pessoas tentaram de novo? Sim, aí tudo ocorreu normalmente. Ah, então... Olha isso. Não, e você não sabe, né? O que aconteceu? Eu fiquei muito chateada com o Renato. Ele deixou de lado, né? Porque é assim, né, Alisa? Quanto mais dinheiro o homem tem, quanto mais fama, mais mulher ele tem. Entendeu? Então, o rodízio é muito grande. Entendeu? Para o cara. E ele ainda ficou muito tempo comigo. Ele realmente gostou de mim. Eu tenho certeza disso. E você também. E eu também. Exatamente. Você se apaixonou por ele? Ah, eu gostei muito dele. Gostei. Nossa, eu gostei muito dele. Quanto tempo vocês não se encontram? 20 anos. E se encontram agora? Bom... Ai, amor. Tarei uma chance para o Renato? Claro. Ai, Renato. Olha aí, Renato. Você. Cabe ele de jeito. Ô, Renato. Olha que era melhor. Renato traz um shampoo de 5 litros. Sem shampoo. Pelo amor de Deus, gente. Ai, amiga. É sensacional. Sem shampoo, não. Eu adoro isso. Eu sou muito sincera. Você é ótimo. Não, shampoo não dá, não. Shampoo não dá, Renato. A gente vai te presentear. Você viu que já virou os memes todos? Nossa, me botaram... Eu te mandei o meme da cadeira de roda? Não, não. Da cadeira de roda é incrível, né? Eu sentada na cadeira de roda, eles é mágico puxando. Porque eu fiquei sem andar, né? Ficou muitos dias, né, amiga? Assada, né? Menina, fazia assim. No livro, quando você vê, você vai rir. Porque eu fiquei andando pela casa, abanando a traseira. Engraçado. Oh, que batalha. Engraçado. Porque assim, eu não entendi. Porque me falaram, na época, eu não sabia, né? Porque eu não tinha feito. Aí ele resolveu que tinha que ser, que não sei o que lá. Não sei o que lá. E ela vai contar, ai meu Deus do céu, vamos. Pra agradar, né, amiga? É, pra agradar o homem, né? É. Aí vamos, né? Aí, eu não sabia como funcionava, né? Aí ele, não tava entrando, né, o negócio, né? Porque, né, não tinha nada, né? Entendi. Entendi. Não pode falar, amiga. Não pode falar. Aí ele falou assim, peraí que eu vou lhe resolver no banheiro. E eu tava de costas, tal. Ele falou, já resolvi. Então, meu Deus, resolveu. Quando, querida? Eu falei, será que ele vai ser sempre assim? Vai ser sempre assim? Porque, ah, lenda é que dói, né? Mas daquela forma, eu falei, meu Deus. Eu falei, Renata, eu mandei para o Renata, pelo amor de Deus. Quando eu fui no banheiro, o shampoo caído. Renata, você botou shampoo, né? Mas ele também. Renata, a gente precisa dar uma aula pra você. Deixa pra lá.